A Marinha do Brasil inaugurou hoje em Sorocaba, São Paulo, a unidade piloto que vai permitir a formação de mão de obra especializada para a construção do primeiro submarino nuclear brasileiro. O ministro da Ciência e Tecnologia participou da cerimônia. Para a Marinha, a unidade piloto é um marco no enriquecimento de urânio no Brasil, possibilitando a produção de combustível nuclear para as usinas de geração de energia.